E aí o que que aconteceu com ele? O que que tu achou do que aconteceu com ele, cara? Do lance de ser banido, de ser... Pra mim, Allan dos Santos é um criminoso, tá? Ele é um criminoso. Veja que você não tá falando ali... Você não tá falando ali de censura, a sua liberdade de expressão. Não é isso. Não se trata disso. Se trata de lavagem de dinheiro e de uma tentativa de golpe de Estado. Se fosse o Zé de Abreu fazendo isso, se fosse o Wagner Moura fazendo isso, vai pra cadeia. Você tem que ir pra cadeia. Como assim você quer uma ditadura do proletariado aqui? O que Allan dos Santos queria, meu irmão, é que uma bota de militar viesse e esmagava a sua cabeça e a maconha junto. Você já ouviu falar no paradoxo da tolerância? Já vou falar. Já pesquisou a respeito? Não muito, pra ser sincero. Eu não gosto muito do Karl Popper. Mas nesse caso ele se aplica. Porque você... Nós tentamos, de todas as maneiras possíveis, tentar vencer o sistema pelas regras do próprio sistema. Então a eleição do Bolsonaro foi o quê, Igor? Fala pra mim. Porque senão a gente não elege um presidente. Todo mundo pega em arma, vai pra rua. Loucão. Se você quer mudar o judiciário e você quer pegar, por exemplo, um ato administrativo como esse, que é instaurar um inquérito como esse, e você quer debater isso, e você quer contrapor isso, quais são os dispositivos legais? Qual é o melhor dispositivo legal que você tem? É aquele em que o presidente do Senado é obrigado a instaurar uma CPI. Ele é obrigado. Se você tem lá 27 assinaturas, que é a minoria, esse é um instrumento da minoria pra fazer. Os caras foram fazer o quê, mano? Foram brincar de tentar fazer com que Jair Bolsonaro fosse o Hugo Chaves brasileiro. Tu quer isso? Isso não é liberdade não, cara. Não, não. Eu abomino qualquer... Então, mas isso não é liberdade, cara. Eu entendo. Mas o problema é... Por que que o Alan... Qual que são os crimes que ele está sendo acusado? Acho que qualquer um pode pesquisar agora. Então, a própria Polícia Federal... Qual que é, Jean? Pesquisa aí pra mim, que eu não sei, na real. Então, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio... Com esses aí, não tem problema. É atentado à ordem constitucional, você tá entendendo? Então, assim, é você chegar pra um general... O que você tem que entender é o seguinte, ô Monarque, é chegar pra um general e falar assim, nós vamos fazer o bagulho ou não vamos? O Bolsonaro tá pronto e a gente consegue reunir uma galera aí pra dar todo o poder pra Jair Bolsonaro ser o Hugo Chaves brasileiro. E saiu um áudio dele falando isso? Porra, cara, mas você não tá vendo, cara. Não, eu entendo. Eu entendo que eu... Às vezes, Monarque... Você pode ter essa intenção. Às vezes, Monarque, eu gosto de você. Qual foi a primeira coisa que eu falei que eu cheguei aqui? Eu gosto de você como pessoa, você tá entendendo? Desde a época que você fazia gameplay de Skyrim, então eu gosto de você. Eu não concordo com muitas coisas que você fala. E às vezes o que você faz? Porque eu quero teu bem. Um cara que quer o teu bem fala assim, meu irmão, larga isso aí, cara. Vai concordar com tudo. O que você faz? Larga isso aí, cara. Eu acho que tu vive melhor, entendeu? Tu gasta menos dinheiro, tu fica mais esperto. Porque eu gosto de você. E eu gosto de você também. Puta merda, ver você... A banda do tuê, ninguém nega. Salivando. Pior que eu dei um, doisinho e fiquei muito maluco. Você é louco, você é bosta. Tipo, uma tuê, o quê? Enfim, tentarei não falar palavrão hoje. Tá. Então, Monarque, às vezes você tem que entender por que que os caras estão pedindo a prisão do cara. Não é... É verdade. Esse é um dispositivo, esse inquérito é um dispositivo, é um dispositivo ilegal. Tá. Agora, quem pediu a prisão dele foi a Polícia Federal. Tá. A Polícia Federal pediu. Por causa do inquérito. Alexandre de Moraes sancionou. Não gosto de Alexandre de Moraes, entendeu? Achei ele uma vergonha. Parece bem a outra etagem. Acho uma vergonha, tá? Mas quem pediu foi a Polícia Federal, que pediu a prisão de Alan dos Santos. Pô, crime de lavagem de dinheiro, tentativa de romper com a ordem institucionária. Nós estávamos perto a fazer isso, cara. Está todo mundo desesperado. O mercado estava desesperado. Foram 253 bilhões em valor de mercado. No dia seguinte. No dia 7 de setembro, feriado, abre a Bolsa. No dia seguinte, quanto perde? 253 bilhões. Não, senhor, já falei aqui várias vezes. Se o Bolsonaro quisesse dar um golpe, se o Bolsonaro pudesse conseguir se dar um golpe, ele teria dado. Então, aí entra, as pessoas de em casa podem procurar o paradoxo da tolerância. Não procurem gente idiota, cretina, imunda, explicando a respeito disso. Procurem ler o que o próprio Karl Popper fala a respeito.